e na data de ontem eu postei esse vídeo saque agora r$50 por dia e na mesma data de ontem as pessoas assistir o vídeo extraíram as informações e já tiveram resultados imediatamente e eu fui uma dessas pessoas eu vou fazer aqui um cálculo simples anote ontem eu investi 18 minutos e 22 segundos e ganhei 1350 moedas se você realmente quer extrair o máximo deste aplicativo eu aconselho você a monetizar o seu tempo você pode dobrar essa quantidade de minutos 18 minutos vezes 2 são 36 minutos beleza se com 18 minutos que eu consegui 1350 eu vou dobrar a quantidade de moedas eu vou ganhar aqui ó 1350 vezes 2 eu vou ter 2700 moedas com 36 minutos o primeiro saque você precisa de 4.000 moedas para efetivar o saque de 75 centavos até aqui tudo bem se você dobrar os 36 minutos você vai ter quatro vezes o valor de 1350 18 minutos vezes 2 dá 36 minutos se você dobrar os 36 minutos vezes 2 vezes você vai ter 77 minutos 1 hora e quase 20 minutos vezes 1350 moedas você vai ter 97 mil moedas e com 97 mil moedas você consegue fazer o seu primeiro saque de 25 reais eu sou um dos únicos canais do canal do youtube onde grande parte dos seus inscritos tem resultados reais de ganhos e também sou o único canal do YouTube com suporte gratuito não seja individualista como grande parte das pessoas que estão passando por aqui absorvendo um conteúdo de valor se inscreva no canal serei imensamente grato com a sua colaboração para você baixar este aplicativo o link vai estar no primeiro comentário fixado somente os inscritos do meu canal consegue visualizar este comentário fixado então caso você ainda não seja inscrito e não ativou o Sininho se inscreva clica no Sininho para receber as notificações primeiro passo passo para você baixar o aplicativo você vai clicar no link do meu blog e vai acessar este carinha este olhinho aí ó vermelho e preto saque até 50 reais por dia quando você clicar no artigo você vai dar uma lida minuciosamente nos detalhes eu fiz um resumo para você aprender as principais técnicas lá no final da sua página vai ter um link aqui ó baixar aplicativo quando você clicar você vai ser redirecionado para Google Play Qual é a sua necessidade de ganhar 25 reais eu sei que 25 reais não vai deixar ninguém milionário não vai deixar ninguém rico mas tem pessoas que procuram oportunidades de ganhar dinheiro dinheiro na internet que não produzem nem mesmo a casa dos centavos e se você baixar estes jogos são jogos extremamente simples 88 moedas por minuto 98 moedas a cada um minuto 79 moedas a cada um minuto o primeiro jogo que você baixar o aplicativo ele vai soltando mais aplicativos eu baixei o coin master que é um jogo extremamente bacana quando você atingir uma quantidade de moedas estabelecidas entre o Cash Hell e o aplicativo que você baixar meus amigos o desenvolvedor a empresa que desenvolveu ela não vai soltar somente mais três jogos ela vai começar a perceber que você está entregando o valor para para a empresa este valor é o tempo investido isso daqui vai lotar de aplicativos e uma das grandes sacadas que eu sempre digo para vocês é duplicar a ideia você pode compartilhar o seu link de referência para que você baixar e outras pessoas comecem a fazer a mesma coisa que você é algo totalmente simples é algo que qualquer pessoa com um simples celular pode fazer você só não vai ganhar dinheiro com este aplicativo se você investir duas três horas ao dia meus amigos você vai chegar no saco de 50 reais rapidamente e se você implementar as técnicas que eu já apresentei aqui no meu canal de duplicação você vai triplicar quadriplicar a 10 vezes mais e você vai poder sacar r$ 50 todos os dias eu já posso fazer o primeiro saque ali de sete reais e eu estou quase conseguindo fazer o saque de r$ 25 como você faz o processo de duplicação você vai entrar dentro do meu blog este campo pesquisar você vai digitar assim ó fórum e você vai clicar no então ok qualquer conteúdo que o meu blog retorne existe estratégias de duplicação se você colocar aqui ó o nome de um fórum que eu falo sempre no meu vídeo o meu blog vai retornar artigos de estratégias de duplicação e essas estratégias de duplicações vem com gatilhos mentais profissionais vem com grupos específicos fechados específicos testados homologados só não ganha dinheiro na internet quem não tem o pensamento fora da caixa só não ganha dinheiro na internet quem acredita que eu ganhar dinheiro na internet basta fazer estas implementações apenas um único dia isto aqui se chama trabalho meus amigos e trabalho você faz 365 dias por ano baixem o aplicativo e quando você atingir ali o seu primeiro saque o aplicativo ele vai derramar uma quantidade infinita de outros aplicativos para você ganhar dinheiro até o próximo vídeo tchau tchau